Fala galera ligada no China Gate, tudo beleza? Rodrigo Girardelli aqui para mais um insight rápido de importação empresarial para você. Eu estava andando de carro com a minha filha e de repente fui impactado por uma notícia no rádio, na verdade uma notícia não, uma propaganda no rádio, falando das academias Smart Fit. E andando mais um pouco eu vi um outdoor aqui na minha cidade, em Maringá, no Paraná, sobre a Smart Fit Academias. E eu pensei, falei, puxa vida né, olha só o que esses caras construíram. São mais de 380 academias, eles fundaram a Smart Fit, eu olhei no site em 2009, tem menos de 10 anos, estão com 380 unidades de um negócio que supostamente estava estagnado, porque a academia tem em todo lugar. E a academia a gente sabe né, apesar de ser um momento, um movimento que está crescendo muito, pessoas treinando para emagrecer, para melhorar a sua saúde, não é muita gente que gosta de ir na academia né. As pessoas vão na academia para, porque precisa, elas não vão porque tem aquela vontade louca. Depois de um tempo surge essa vontade, se você treina, você sabe como é que é. O começo ele não é muito gostosinho não. Dói e assim, você não sabe fazer os exercícios direito. O que eu quero dizer é, que academia é algo, é um tipo de negócio assim, que as pessoas não buscam freneticamente. Eles atuam na dor, eles atuam no problema. Mas existem academias aí espalhadas pelo Brasil inteiro. Toda cidade tem um monte de academia. E por que que é que a Smart Fit cresceu tanto em um negócio estagnado. Eu não treino na Smart Fit, eu faço CrossFit, faço outro Fit né. E assim, pelo que eu vi do pessoal que treina lá, alguns amigos meus treinam lá. E depois eu fui dar uma olhadinha no site. Três fatores são bem importantes que, digamos assim, possam refletir esse sucesso todo. E eu quero juntar esses três fatores com o seu negócio. Esse negócio que você tem aí, tá com dificuldade de expandir? Ou o negócio que você quer criar e de repente tá cheio de minhoca na cabeça? Porque, ah, já tão fazendo isso, já tão importando o que eu quero importar? Ou porque o meu negócio tá estagnado? Ou porque o Brasil não tá crescendo? É problema político? É problema de dólar? Não, o problema não é externo. O problema é interno. Porque sempre tem dificuldade pra você crescer o negócio. E a Smart Fit tá aí pra provar o contrário. Que quando você tem punch, quando você tem vontade, Quando você tem uma estratégia, você consegue crescer apesar dos pesares. O primeiro ponto que eles colocam é a democratização ao acesso ao treinamento de alta performance. É um bom treinamento, né? Então eles têm um preço justo. Eles trabalham com várias academias em todos os lugares. Muitas, né? Claro que deve ter surgido uma, duas, três, quatro. Tem sistema de franquia, tem sistema de academia própria. E você tem um plano onde você pode treinar onde quiser. Você não tem que obrigatoriamente ir naquela unidade sua específica. Você pode ter um plano lá que você treina em qualquer lugar que tenha uma Smart Fit. O segundo ponto que eles colocaram é desburocratização. Tornar o complicado simples. Então é muito fácil você fazer uma inscrição. Você entra no site lá da Smart Fit. E eu, de novo, não tenho jabá aqui. Eu não ganho nada da Smart Fit para falar isso. Eu nem treino lá. Eu só estou dizendo o modelo deles que é interessante para que nós possamos aprender e aplicar no nosso negócio. Mas, enfim, é desburocratizado. Burocratizado, desburocratizado. Palavra complicada, né? Mas é simples. Eles tornam o complicado simples. E todo mundo adora isso. Não tem aquele negócio de ficha, de ficar preenchendo. Você vai lá, assina o plano. São dois planos. É muito simples. Coloca o teu CEP, vê a unidade que você quer treinar. Ou compra o plano lá que dá para treinar em qualquer unidade. E pronto. Já debita no teu cartão. E está tudo feito. É só chegar e treinar. E o terceiro ponto é que eles encontraram um modelo low cost. Ou seja, é um modelo para cobrar barato e equipamentos de alta geração. De última geração, aliás. Por quê? Porque geralmente as academias que cobram mais barato são academias velhas. As academias onde os equipamentos estão todo ferrado ali. Você não tem muito prazer em ir lá treinar. Certo? Agora, nas Smart Fit, algo que eu vi. Eu visitei uma esses dias. Que é aqui na minha cidade, fica no mercado. Eu vou nesse mercado de vez em quando. Os equipamentos são de ponta. Tudo novinho. Tudo beleza. Então dá prazer em você treinar num lugar legal, num ambiente bacana, com a iluminação toda bonita. Não tem aquelas lâmpadas queimadas. Os equipamentos não estão enferrujados. Está tudo lubrificado. As esteiras são aquelas esteiras super modernas. Então dá prazer em você treinar num lugar assim com esses equipamentos. Certo? A um custo barato. E como eles conseguem esse custo barato, eu não sei bem. Mas pelo que eu vi, analisando o modelo de negócio deles, eles têm todos os treinos pré-preparados. Não tem tantos professores na academia. Então atinge um público que já sabe mais ou menos como treinar. Ou que tem ali um mínimo de noção pra mexer com os equipamentos. Não é aquela história do personal trainer acompanhando assim. Esse é o modelo deles. Ou seja, eles conseguem por, nos dias de hoje, 79 reais te dar uma academia completaça com equipamentos de ponta. O que é muito bom pra quem quer treinar. Agora o que isso tem a ver com importação é o que de repente você está perguntando. E eu quero perguntar pra você. Como você pode ser a Smart Fit do teu setor? Porque cadê a Smart Fit dos pet shops? Não tem. Cadê a Smart Fit das bijuterias? Já tem algumas ali. Algumas empresas que tem lojas em todos os lugares. Muitos lugares. Mas eu não acredito que tenha uma empresa com 380... Uma empresa de biju que tenha 380 unidades. Aí você pode se perguntar... Tá, Rodrigo, mas será que cabe? Será que tem mais gente querendo treinar? Ou será que tem mais gente querendo comprar biju? Aí é o seu trabalho. Você precisa entender do seu mercado pra ver. Cadê a biju... Cadê a bijuteria, não. Cadê a Smart Fit dos vasos? Cadê a Smart Fit dos papéis de parede? Cadê a Smart Fit dos equipamentos pra foto? Cadê a Smart Fit da decoração? Então, tem muito espaço, tem muito campo. Se você ficar com a sua mente fechada pra crise, pra dólar alto, pra problema, pra concorrência que tá fazendo isso, você nunca vai empreender, você nunca vai sair do lugar. Nem no ramo de importação e nem em nenhum outro tipo de negócio. Agora, se você parar pra pensar, pra desenhar um modelo, fazer um canvas ali, um BMG, pra ver quais são as oportunidades, as ameaças, pra ver quais são os seus diferenciais e criar os diferenciais sendo melhor que a concorrência, sim, você tem muito campo pra crescer. E se você precisar fazer isso em relação à importação, se você tem uma ideia de negócio de importação, não sabe como concretizar, precisa de ajuda pra concretizar, tem o capital, tem a ideia de negócio pra importar da China, um produto, e precisa de ajuda, tá falando com o cara certo. Entra em contato com a gente lá no ChinaGate.com.br, a gente tem curso, tem consultoria, tem muito material gratuito, pode ver mais vídeos no YouTube, pode ver todos os nossos conteúdos no Instagram, no Facebook, a gente tem como te ajudar de diversas formas, de diversas formas. Então, para de reclamar e seja a Smart Fit da importação, seja a Smart Fit do seu negócio. Tem muito campo aí e você pode, com certeza, com bastante gestão, coragem, competência, empreender nesse negócio e faturar muito. Beleza? Rodrigo Giraldele ficando por aqui, um forte abraço, curta nosso conteúdo que tem muito mais coisas pra você lá no ChinaGate.com.br. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho